Música Suponhamos que Joãozinho foi ao médico e descobriu que desenvolveu câncer E segundo o médico, era irreversível, ele tinha poucos meses de vida Desesperado, ele se ajoelha em casa e pede Eu não quero morrer, por favor, qualquer coisa que exista que tenha capacidade de me ajudar Por favor, me ajude, eu não quero morrer Eu prometo retribuir, mas por favor, não me deixa morrer Joãozinho então vai em um segundo médico para ouvir outra opinião E por um milagre, o médico diz que o câncer é irreversível e que o primeiro estava errado Esse médico então começa a tratar do Joãozinho, passa a quimioterapia e todos os procedimentos E Joãozinho se cura Uma vez em casa, Joãozinho vai agradecer por esse espírito benigno que ajudou ele Seja lá quem for, muito obrigado por ter transformado o câncer em curável E muito obrigado por ter salvado a minha vida através das mãos daquele médico Só que pra surpresa de Joãozinho, a voz responde na cabeça dele De nada, quem está aí? Eu sou aquele que te ajudou, pois eu tenho planos pra você Quero que você, através de seus filhos, domine o mundo Ah, sério? Eu? Dominar o mundo? Você me escolheu? Que lindo! Mas para isso você tem que fazer tudo o que eu mandar Hum, dominar o mundo, ter que fazer tudo o que ele manda Tudo bem E aí Joãozinho se é um pátito com essa voz na cabeça dele E usando esse passo, ele fazendo algumas coisas que a voz manda Nada demais, só sacrificar alguns carneiros de vez em quando E aí um dia ele ouve na cabeça dele Pega uma faca de cozinha e mata seu filho pra mim Se você fosse Joãozinho Letra A Você obedeceria a voz na sua cabeça que manda você matar o seu filho? Ou letra B Você não é doente mental nem esquizofrênico Se você respondeu letra B Parabéns, você não compartilha da moral do Antigo Testamento Porque uma história muito similar a isso Foi a história de Abrão Na mitologia hebraica Que fez um pacto com Deus E aí ele e a sua mulher depois de velhos Tiveram um filho Por um milagre E aí certo dia Deus pediu pra que Abraão sacrificasse o próprio filho Na hora que Abraão ia matar o filho Deus enviou um anjo pra que parasse Abraão A moral da história é Obedeça Por mais esquisito que seja o pedido de Yahweh Obedeça porque ele não vai fazer mal pra você Esse é o ensinamento de todo o Antigo Testamento São várias historinhas mitológicas Onde quem obedece ganha poderes mágicos sobrenaturais E quem desobedece se fode Fudidamente Inclusive existem três ensinamentos básicos O primeiro é Obedeça que você ganhará poderes mágicos Desobedeça e você tá fudido E todos os outros deuses não tem poder nenhum É tudo de mentira Só eu que tô valendo O exemplo disso é o caso de Ló Em Sodoma e Gomorra Não vou abordar o caso de Sodoma e Gomorra em si A questão mais interessante de todas é a seguinte Ló estava fugindo com a mulher e as filhas E aí os anjos de Deus dizem que não é pra olhar pra trás E aí a mulher de Ló fica curiosa E acaba olhando pra trás O que que acontece com ela? Vira uma estátua de sal Qual é o ensinamento que você tira daí? Obedeça Não tem ensinamento moral nenhum nisso Não tem justificativa nenhuma nisso A não ser que você tem que obedecer Senão você tá fudido Inclusive lembre-se dessa história Que eu vou falar dela Quando a gente vai falando do delírio cristão iluminático O Antigo Testamento é todo um instrumento de poder Outro exemplo disso é Jefté Nessa história mitológica Yahweh estava puto com os hebreus Porque eles estavam adorando outros deuses E eles começam a se fuder E um cara lá super foda Diz que vai entrar em guerra com os hebreus O que que essa história diz? Se o povo parar de se submeter aos sacerdotes de Javé O povo tá fudido É isso que o conto quer ensinar Aí os sacerdotes vão atrás do tal do Jefté E aí Jefté faz um pacto de novo com Deus Dizendo que vai oferecer a sua filha em holocausto Holocausto significa justamente Queimar o corpo inteiro Ou seja, sacrificar no fogo E pra que ele faz esse pacto? Pra vencer uma guerra Pra matar os inimigos dele E aí Jefté vence e oferece a sua filha como sacrifício Por isso ele não tem descendentes E as mulheres da tribo lá Do reinozinho lá Tem o costume então de chorar Periodicamente a virgindade da moça Só que aí alguns apologéticos Não todos Porque tem cristão que assume Que realmente houve sacrifício humano Nessa questão Mas alguns apologéticos dizem que Na verdade na tradução lá da bíblia Não é oferecer a menina em holocausto É oferecê-la em um holocausto Porque cabe dupla interpretação lá do termo em e e Ele iria sacrificar a sua filha no sentido de Entregá-la ao celibato De que ela nunca teria relação com o homem E mais queimar um bodezinho lá Um bichinho lá qualquer E aí é por isso que no final dizem que Choravam a virgindade dela Porque na verdade ela não morreu Ela só ficou virgem pra sempre Independente da interpretação Qual é a moral da história? A moral da história é que esse povo Poderia ter se fodido Por ter começado a adorar outros deuses E só graças a volta da adoração desse deus Jawe e Sabaote Ou seja, Javel, senhor dos exércitos Só porque voltaram a adorar esse cara Que eles venceram a guerra E aí pra terminar veio o caso do excelentíssimo mitológico Personagem Eliseu No último vídeo eu falei de Elias Quem era Elias? Elias é um personagem mitológico Criado pelos sacerdotes locais Pra mostrar que aqueles que creem no deus deles Ganharam um monte de coisa boa E Elias era justamente um mago Que fazia essas magias Pra fazer coisa boa pra todo mundo E aí na historinha Elias Foi fazendo um monte de magia Pra mostrar quanto que Javera verdadeiro Até que se aproximou o dia da morte dele Só que Elias não morreu e caiu o corpo dele aqui não Elias foi arrebatado Desceu uma carruagem flamejante na terra E aí o corpo dele não ficou aqui deteriorando e tal E aí ficou aqui o tal do Eliseu E qual é a função desse personagem Eliseu? A mesma coisa O personagem Eliseu é um druida Que faz um monte de magia Pra mostrar que Javera faz o bem Pra aqueles que acreditam nele E foge com quem não acredita nele E certo dia Eliseu foi numa cidade Onde a água estava toda contaminada E aí ele pega sal e Chama na manhã 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 Em nome de Javera E aí invocando o nome de Deus Dá jeito na água A água estava toda podre na cidade E a água fica potável Bonitinha e certinha lá de novo E quando Eliseu estava saindo dessa cidade Aparecem uns garotos que ficam gritando Sobe calvo, sobe calvo Aí Eliseu invoca o nome de Javera de novo E aí ele conjura duas ursas Vindo do nada na floresta E matando 42 garotos Moral da história Mexe com o sacerdote Seu trouxa Só que é claro Os apologéticos dão outra interpretação Para a questão Na verdade o sobe calvo Sobe calvo Significa Seja arrebatado Calvo Assim como foi Elias Ou seja Esses garotos endiabrados Estavam desafiando o poder de Deus Em Eliseu Criando desconfiança nos homens da cidade Que Eliseu não tinha o poder de Deus Já que para provar isso Ele precisava ser arrebatado Assim como Elias foi Tá vendo né O nível do malabarismo aqui Mas vamos supor que essa interpretação seja correta Como que caralho isso justificaria você mandar duas ursas comerem 42 meninos Se o cara tem o poder de Deus Ele não poderia simplesmente fazer os meninos ficarem calados Ele mostraria seu poder do mesmo jeito Não precisava cometer assassinato Ele poderia também fazer sei lá Um eclipse no sol Alguma coisa assim Sei lá Mas não Ele não quis Ele quis mandar duas ursas comerem 42 crianças Não justifica Por quê? Porque essa sua interpretação é forçação de barra O Antigo Testamento é todo um instrumento de poder Ensinando você o tempo todo a obedecer Eu tenho visto muitos vídeos de pastores Porque eu estou tentando entender a cabeça das pessoas Que acreditam nessa coisa de Governo secreto Macabro Por trás E que vai dominar o mundo E aí eu vi o que esses pastores fazem E aí eu estou começando a entender Como é que funciona o sistema de lavagem cerebral desses caras Eles pegam um monte de coisa negativa que há no mundo Ontem eu vi uma notícia que um cara matou a mãe E a irmã E o irmão E a família toda Esse mundo está perdido Está tendo uma guerra lá no Cudistão E todo mundo se matando Esse mundo está perdido Hoje você vê na rua Ninguém ajuda ninguém Esse mundo está perdido Só que acalme-se Há uma esperança para o mundo Jesus Eu sei que você tem algum problema também Eu sei que você briga com alguém da sua família Eu sei que você tem problemas conjugais Isso é porque o mundo está perdido Sabe por que você está com problema no seu trabalho? Eu sei que tem alguma picuinha lá no seu trabalho Não negue pra mim Eu sei que tem Sabe o que é isso? É porque o mundo está perdido Mas tenha calma Você está sendo testado Jesus vai salvar você Calma Isso aqui é só uma coisa passageira E o pior de tudo é que eu tenho a impressão De que tem gente que acredita nisso de verdade Tem pastor que fala isso de verdade Não de má fé Porque eles precisam disso na cabeça deles Pra aliviar a dor de saber que o mundo não é bonzinho Tem coisas ruins demais no mundo Assim como tem coisas boas demais no mundo Só que o cara não consegue lidar com a existência de coisas ruins E aí ele fica fantasiando esse negócio De que não, vai ter um momento que tudo vai dar certo Basta eu acreditar Vai ter esse momento E fica nesse ciclo Se fosse só esse o problema Eu não criticaria a religião Isso chega a ser uma coisa terapêutica pra pessoa Se ela precisa disso, tudo bem Mas o problema são os efeitos colaterais E eu vou deixar agora no final do vídeo Alguns desses efeitos colaterais Pra você verem que a coisa é séria Eu não tô aqui de picuinhazinha não O negócio é realmente sério Paz pra todos A cura dentro da Igreja Universal tem seu preço O pagamento começa pelo dízimo Uma doação que corresponde a 10% dos rendimentos de cada fiel Quando eu posso, eu dou Eu até dou tudo, né? Não tem quanto O que eu posso dar, eu dou Né? Se tiver na minha mão, se o pastor pedir Quero o seu tudo, vamos lá Dou tudo Segundo os pastores É a própria Bíblia que autoriza a cobrança do dízimo Isto é bíblico E a Igreja Universal do Reino de Deus Tem coragem de fazer valer A bênção bíblica sobre o dízimo e sobre a oferta É bíblico E está dito na palavra de Deus Tragam todos os dízimos à casa do tesouro Para que haja mantimento em nossa casa Faz de mim Presta atenção Atenção você que está assistindo a ETV Mochete Eu vou pedir agora Pedido é pecado Nem roubo Eu vou pedir para esse povo trazer tudo o que ele tem no bolso Olha, presta atenção pessoal Você vai meter a mão no bolso Agora você vai pegar tudo o que você tem Na bolsa, no bolso, na carteira Você vai fazer o seu chefe E você vai vir aqui na frente agora Para mostrar para esse mundo Que o nosso Deus não nos deixa ser cobrados Ele prometeu Nos dar as janelas do céu abertas Então nós vamos mostrar como nós acreditamos nisso Nós obrigamos Você deu por quê? Por quê? Ele dá Levanta sua carteira do céu Carteira de dinheiro De trabalho Fecha os olhos Meu nome do Senhor Jesus Vem sim Senhor meu Deus E meu Pai Eu me recordo Quando Pedro Passou a noite inteira no mar E não conseguiu levar nenhum peixe para casa E o Senhor disse para ele Pedro Lance a rede do lado direito E quando ele lançou do lado direito A rede vem cheia de peixe Senhor Meu Deus Este povo sempre lançou a rede do lado errado Por isso meu Deus E meu Pai Em nome do Senhor Jesus Cristo Eu entrego agora Maria da Conceição Maria da Conceição saiu do interior do Rio Grande do Sul E se sentiu privilegiada ao ser recebida por ele A família passava por problemas financeiros E ela queria orientação Aldo Bertone logo pegou nas costas Nas pernas de Maria da Conceição Confusa A mulher perguntou por quê Ele disse que a massagem Era para passar virtudes à mulher Quando ele me viu Eu vi que estava sendo forçada Que ele me beijou forte Dei que passou a mão E falou que ia tirar minha roupa Aí eu empurrei ele Empurrei para valer mesmo Foi quando Aldo Bertone Segundo ela Demonstrou preocupação Ele me ofereceu dinheiro E eu não quis pegar Para calar a boca mesmo Para essas irmãs O silêncio durou dois anos Até que o desabafo de uma Levou à confissão da outra Sem saber Elas viviam o mesmo drama Era sempre à noite Eu não conseguia dormir Pensando Gente, mas isso é certo Será que isso é de Deus mesmo? Revoltadas Deixaram a seita Na minha opinião Ele é um maníaco Quem faz isso É o quê? É um carado? É o quê? É um maníaco? Um aproveitador Um aproveitador Das mulheres Das pessoas Que vão lá Carente mesmo Fazer um pedido Com fé Aproveitador Da fé das pessoas Da fraqueza das pessoas Aldo Bertone Também é acusado Pelos promotores De enriquecimento ilícito Anda cercado De seguranças Tem oito armas Registradas no nome dele Nós temos que conhecer Verdades que nunca vamos questionar O mal é real E deve ser oposto Eu acredito Que Deus Quer que todo mundo Estasse livre É o que eu acredito E é uma parte De minha política O inimigo Que Deus enfrenta É chamado Satan Porque ele vai destruir 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 E aí